Olha você, sei que você tá com outro agora Deu pra perceber, quando cê disse que ia embora Então me diz que não quer de novo Ficar sem você é tão ruim Não quer saber, mas o amor não vai ter fim Me acostumar sem você não vai dar Não vou te deixar, é só me ligar Depois do prazer rolar Vou aproveitar o tempo com você Me faz sentir Me faz esquecer de todas essas outras Chega perto e faz sentir Tirando sua roupa Te deixando louca Mesmo assim me faz sentir Me faz esquecer de todas essas outras Chega perto e faz sentir Tirando sua roupa Te deixando louca Mesmo assim me faz sentir Pra que tanta mensagem no meu celular É que eu tava ocupado, não pude atender Acho melhor a gente parar de brigar Faço de tudo pra esse nosso amor manter Baby, conversa comigo Isso tudo não vão, não, não Sabe que eu tô querendo o bem da nossa relação É que ninguém me faz feliz como você Me faz sentir Te quero pra minha vida Te quero pra minha vida Me acostumar sem você não vai dar Não vou te deixar, é só me ligar Te quero pra minha vida Te quero pra minha vida Por que tanta mensagem no meu celular Eu ainda não vou te deixar, é só me ligar Me faz sentir Me faz sentir Me faz esquecer de todas essas outras Chega perto e faz sentir Uma mentira da sua roupa, tira o chão da roupa, beba-se e faz sentir Me faz esquecer, me faz sentir, me faz sentir Tira da sua roupa, tira o chão da roupa, beba-se e faz Tira da sua roupa, tira o chão da roupa, beba-se e faz